Com relação à representatividade das guardas municipais, leia abaixo o artigo 20 do Estatuto. Então, aqui a questão trouxe o artigo 20 e quer que a gente complete aqui esses dois tracinhos. Então, aqui eu trouxe o artigo 20. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Então, aqui a gente vê que são termos bem repetitivos. Todos são Conselho Nacional, aí um é de Segurança Pública, o outro é das guardas municipais e o outro de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Então, são termos bem repetitivos e você, para tentar lembrar, você vai ver aqui que temos o termo aqui Segurança Pública, Municipais e na parte dos Secretários e Gestores, nós temos Municipais e Segurança Pública. Então, são termos bem repetitivos. Segurança Pública aqui, Municipais, quando trata do Conselho das Guardas e quando é o Secretário e Gestores, você junta um pouquinho de cada. Municipais e Segurança Pública. Ficou uma salada aqui bem colorido, mas aí no seu material você dá uma lidazinha e destaca de outra forma aí que você compreenda melhor, para não ficar tão misturado como eu fiz aqui, mas é só para você ver como são termos bem repetitivos. Então, quando você olha aqui para a questão, ó, trânsito, né, nada a ver, ó, Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Justiça, nada a ver. É, aqui, Desenvolvimento Tecnológico, ó, nada a ver, Justiça, entendeu? Então, fica bem simples, porque você lembra aí que as palavras se repetem, ó, aqui na questão ele trouxe, ó, o Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública, aí você lembra lá que repete, ó, Municipais e Segurança Pública. Então, tá aqui, ó, Conselho Nacional de Segurança Pública e das Guardas Municipais, ó. Então, são termos repetitivos. Então, tá aqui, o nosso gabarito é o item B. Se você tiver outra forma de associar, é, você marca aí no seu material, mas dessa forma aqui foi o que eu achei mais prático, tá? Mas você fica a seu critério aí, essa questão de memorizar esses conselhos. Então, a próxima, ó, o Estatuto Geral das Guardas Municipais estabelece os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Assinada alternativa que apresenta um desses princípios. Então, princípios mínimos, né, artigo 3º, aí, o artigo 3, é fundamental. Você não pode ir pra sua prova sem saber os princípios mínimos porque cai demais, cai o tempo todo. Então, aqui no artigo 3º, né, os princípios, ó. Então, eu destaquei aqui esse progressivo e esse preventivo porque as questões gostam de trazer repressivo, ostensivo, agressivo. Não, não tem essas palavras nos princípios, tá? É sempre preventivo e progressivo. Então, voltando aqui pra questão, ó. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Então, aqui já é o nosso gabarito, item A. O B, ó, patrulhamento repressivo, né? Nós não temos palavras repressivo, agressivo, ostensivo no Estatuto das Guardas. O patrulhamento aqui é preventivo. Compromisso com a evolução social da comunidade. É o cuidado pra você não ler rápido, tá? Não é involução, é evolução, né? A gente quer que evolua e não que haja um regresso. E o uso agressivo da força também não. O uso progressivo, tá? Não é ostensivo, nem agressivo, nem repressivo. Sempre que vier essas palavras, você já elimina. Então, vamos aqui mais um, ó. Também princípios mínimos, né? Como eu falei, cai bastante, ó. São bancas diferentes, mas todas as questões de 2020 sempre trazem princípios, ó. A questão anterior, ele queria um que fosse princípio. Essa questão aqui já quer o exceto, ó. Então, cuidado, né? Como eu já falei, quando você for resolver questões que cobram o incorreto, o exceto, sempre destaque pra você não marcar errado. Então, o item A. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. O texto está correto, mas a gente quer o exceto, né? Patrulhamento repressivo. Então, aqui já é o nosso gabarito. Porque o patrulhamento, ele é preventivo, tá? Então, o nosso gabarito aqui é o item B, porque a questão quer o incorreto, né? O exceto. Compromisso com a evolução social da comunidade, ok. E uso progressivo da força, ok. Vamos aqui pra mais um, ó. Também, questão de princípios, tá? Sempre cai princípios. Então, aqui, ó. O item 1. Proteção dos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Está certo. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, certo. Patrulhamento repressivo. Ó, eles gostam bastante de colocar esse patrulhamento repressivo, tá? Não é patrulhamento repressivo, é preventivo. O 4. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Ok. Então, só está errado o item 3, né? Tem 3 de tag, correto, ó. Então, vamos ver aqui o nosso gabarito, é a letra B. Está correto 1, 2, 4 e 5 apenas. Vamos aqui para outro tema. No que diz respeito à criação das guardas municipais, analise as afirmativas abaixo e dê valores, né? Verdadeiro ou falso. Então, vamos aqui. Eu coloquei em outro slide os itens com os artigos pra gente ver aqui onde está o erro. Primeiro, o município pode criar por decreto regulamentar sua guarda municipal. Então, aqui está errado, né? Porque de acordo com o artigo 6º, será criado por lei. A questão trouxe, ó, decreto. Então, isso aqui está errado, falso. A próxima. A guarda municipal é subordinada ao chefe do poder judiciário municipal. Também, artigo 6º, parágrafo único. Ó, a guarda municipal é subordinada ao chefe do poder executivo, tá? Cuidado. Aqui ele trouxe judiciário, ó, e é executivo. Então, está falso também. E a outra. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 4 décimos por cento da população em municípios com até 50 mil habitantes. Então, esse item aqui, ele está correto. É o que diz aqui o artigo 7º, inciso 1, ó. 4 décimos por cento da população em municípios com até 50 mil habitantes, tá? Então, não pode ter, ó, não poderão ter efetivo superior a esse valor aí. Então, memoriza esse artigo 7º, porque tem esses valorzinhos que caem em prova. Ó, mais uma questão 2020 também, cobrando essa porcentagem, ó. Estatuto Geral das Guardas Municipais estabelece que o município pode criar por lei, né? Lembrando que na questão passada ele trouxe dizendo que era por decreto e é por lei. Nesse sentido, é correto afirmar que as guardas municipais em municípios com até 50 mil habitantes não poderão ter efetivo superior a 4 décimos por cento da população, né? A gente acabou de ver aqui na questão anterior, ó. Artigo 7º, inciso 1, 4% em municípios com até 50 mil habitantes. Então, item A, o gabarete. Então, decore, memorize e faça um esquema aí com essas porcentagens. E a próxima, o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante controle interno exercido por corregedoria para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro em todas as que utilizam arma de fogo e naquelas com efetivo superior a. Então, aqui nós temos o artigo 13, ó, que trata do controle interno e externo. A questão trouxe o controle interno, né? Então, o controle interno exercido por corregedoria naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes do seu quadro. E o controle externo exercido por ouvidoria, tá? Então, cuidado porque no interno é corregedoria, no externo é por ouvidoria. E no externo, ó, independente, em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal. Então, no interno, né, você tem que ter o efetivo superior a 50 servidores. Já no externo, independe aí o número de servidores. Então, esses pormenores do artigo 13 eu nunca vi em questão, né? O que geralmente eu vejo é cobrar o controle interno que é exercido por corregedoria e o externo por ouvidoria e o quantitativo aí de servidores. Então, não esqueça principalmente essa parte. Então, voltando aqui para a questão, ó, o efetivo superior a 50 servidores da guarda, tá? Cabareto e tem D. Então, é isso aí. Se você gostou aí, deixa seu like, compartilha esse vídeo e até as próximas questões.